Vários assuntos importantes para começar. Parlamentares da oposição montaram uma frente ampla para limitar os poderes do Supremo Tribunal Federal. Desta vez, a deputada Júlia Zanatta, ela protocolou um projeto para mudar a lei de impeachment de ministros da corte. A oposição pede que o processo seja aberto de forma automática assim que houver assinatura da maioria absoluta dos membros do Congresso. Zanatta criticou o atual modelo, dizendo que o poder fica concentrado nas mãos do presidente do Senado, que decide se abre ou não processo contra ministros do Supremo. A deputada afirmou ainda que tornar automático esse procedimento de impeachment pode reequilibrar as forças e fortalecer a democracia. Assunto para girar com os nossos comentaristas. Vamos ao Rio de Janeiro. Roberto Mota com a gente. Mota, seja muito bem-vindo. Uma ótima noite a você. Esse é um tema que sempre vem à tona. A gente tem tratado de muitas iniciativas que partiram do Congresso Nacional que poderiam alterar o regimento do Supremo Tribunal Federal. Essa ideia sugere facilitar o procedimento de impedimento dos ministros da Suprema Corte. Enfim, queria que você trouxesse sua avaliação, se é favorável ou não. Acha que é preciso tirar poder das mãos do presidente do Senado Federal, Mota? Não, Caniato. Eu acho que é preciso restabelecer o equilíbrio de poderes. Isso não significa necessariamente tirar poder de ninguém. Significa retornar a um equilíbrio que o Brasil, eu acho, já teve. Boa noite para você. Boa noite aos meus colegas de bancada. Boa noite à nossa audiência. Essa busca por equilíbrio é uma característica das repúblicas. Não existe nenhum manual, não existe nenhum livrinho de regras que diga como os poderes devem se comportar. A melhor alternativa para o equilíbrio dos poderes é a autocontenção. Ou seja, é quando um poder pode fazer alguma coisa, mas decide que não vai fazer porque estaria entrando na área de outros poderes. Ausente a autocontenção, eu acho legítima a busca por medidas que restaurem o equilíbrio. Eu só não achei muito adequado se dizer que esse projeto criaria uma abertura automática. Não é automático de jeito nenhum. Você primeiro precisa ter o apoio da maioria dos parlamentares, não é isso? Isso está longe de ser um processo automático. Pelo contrário, você precisa primeiro convencer uma grande quantidade de representantes do povo. Isso também com a gente, o Luiz Felipe Dávila, tema importante. Dávila, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Queria que também discorresse sobre essa sugestão da deputada Júlia Zanatta, a possibilidade de abertura de um processo de impeachment, contanto que haja a maioria das assinaturas e da anuência dos parlamentares tirando esse poder de colocar em votação ou não por parte do presidente do Congresso Nacional, presidente do Senado. Enfim, fala-se em reequilíbrio entre os poderes. Dávila, queria que você trouxesse a sua avaliação, por favor. Boa noite, Caniato. Boa noite, Mota. Boa noite, Beraldo. E boa noite à nossa querida audiência. Eu sou contra esse projeto. Eu entendo que o processo de impeachment é uma espécie de último recurso, uma espécie de bomba atômica da política, né? O que você só deve apertar o botão quando a coisa realmente chegou a um ponto que a única solução cabível é a remoção de alguém de algum cargo. Portanto, a banalização do processo de impeachment não acho que é algo muito bom para a nossa democracia. Pelo contrário, a manhã pode se transformar uma parte, ao invés de equilibrar os poderes, como bem mencionou o Boto, pode desequilibrar o poder, né? Porque, no fundo, você pode usar isso como chantagem, que, por exemplo, se você aprova, o Congresso aprova uma coisa e o entendimento da Suprema Corte é outra, que você tem uma ameaça de impeachment. Então, não vejo isso como uma medida salutar. O que é preciso para reequilibrar esse poder que bem destacou o Mota é o Congresso cumprir com o seu papel constitucional à risca. Por exemplo, usar de fato as sabatinas para questionar e colocar os candidatos à Suprema Corte contra a parede para entender como é que eles agiriam em determinadas situações. É preciso ter uma sabatina dura e isso é importante para a democracia. Um segundo poder, que seria na categoria do poder informal, é dar um recado duro que determinado nome não vai ser aprovado no Senado ou que vai encontrar muita resistência no Senado. O poder informal é tão importante quanto o poder formal na democracia. Para se dar um exemplo aqui, nos Estados Unidos, quando, então, o presidente George W. Bush quis indicar o seu advogado pessoal, uma pessoa ligada a ele para a Suprema Corte, o recado do Senado foi duríssimo. Não apresente o nome porque não será aprovado. Então, existe esse outro poder informal. Portanto, se o Senado cumprir o seu papel formal da sabatina e informal, de dar um sinal de alerta ou luz amarela ou até luz vermelha, que determinado nome não será aprovado, essa é uma forma do Senado reequilibrar o jogo. Porque a questão do impeachment significa que foi banalizado esse processo tão importante, tanto da seleção como da sabatina. E aí você coloca uma pessoa que não corresponde às expectativas do cargo e aí quer apelar para o impeachment. Então, eu entendo que a melhor forma para voltar a reequilibrar os poderes, principalmente judiciário e legislativo, é cada um exercer fielmente o que está na Constituição. Ao não cumprir as suas obrigações constitucionais, banaliza-se as escolhas, cria-se oportunidade para indicar pessoas medíocres para a Suprema Corte e aí a única saída seria apelar para o impeachment. Então, ao invés de aprovar um projeto de impeachment, vamos ser mais rigorosos no cumprimento da Constituição. São vários aspectos dessa notícia que nós precisamos analisar com os nossos comentaristas. O Cristiano Beraldo já em tela. Beraldo, seja bem-vindo. Ótima noite a você. Queria só reforçar a fala da deputada Júlia Zanatta, autora desse projeto, pelo menos dessa iniciativa. Ela disse o seguinte, vou abrir aspas. O presidente do Senado não deve ter esse controle absoluto, claro, se referindo ao processo de impeachment, colocá-lo em pauta ou não. Isso enfraquece a democracia. Estabelecendo que o apoio da maioria do Congresso torne pedidos de impeachment automáticos, podemos reequilibrar as forças e fortalecer o nosso sistema democrático. Suas avaliações, Beraldo. Boa noite, Caniato. Boa noite, Mota. Dávila, nossa audiência que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos nos Is. Essa discussão me parece que está com um contorno errado. E eu concordo com o Dávila que há instrumentos hoje que foram vilipendiados e que estão tentando resolver o problema, tratando das consequências, mas você, na verdade, tem que tratar das causas. O ministro do Supremo Tribunal Federal não chega lá à toa. Ele não chega lá por vontade própria. Ele sequer chega lá através do voto. O ministro do Supremo Tribunal Federal chega por indicação do presidente da República. Na sequência da indicação do presidente da República, seu nome, seu currículo, as suas condições para atenderem as exigências constitucionais para ocupar uma cadeira na Suprema Corte Brasileira, são submetidos à avaliação do Senado Federal. Todos os senadores têm a oportunidade de votar. Você tem a sabatina, onde os senadores se inscrevem para arguir o postulante ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. E nada disso é usado. As próprias indicações para o Supremo Tribunal Federal que, historicamente, foram feitas no Brasil respeitando o notável saber jurídico e a reputação ilibada, ficando a relação pessoal em segundo plano, isso tudo caiu em desuso no Brasil. A gente está vendo já há muito tempo indicações para o Supremo Tribunal Federal de amigos, pessoas próximas, pessoas que nem de perto estão à altura do conhecimento jurídico da nata do judiciário brasileiro, da nata dos juristas brasileiros. Mas, mesmo assim, em razão dessa relação pessoal, são lá indicados. A gente precisa resgatar discursos históricos proferidos no plenário do Supremo Tribunal Federal, ainda no julgamento do Mensalão, ex-ministro Joaquim Barbosa, referindo-se à maioria de circunstância formada para jogar por terra o trabalho primoroso feito até então pelo Supremo Tribunal Federal. E aí vieram embargos infringentes, vieram vários instrumentos que livrou a cara de todo mundo, corruptos, corruptos, confessos. Todo mundo conseguiu, de uma forma ou de outra, se safar. Então, a gente precisa resgatar a decência moral, as referências históricas para indicação dos ministros. O Senado Federal precisa exercer o poder que já tem de fazer uma sabatina, como disso dá, fazer uma sabatina para valer, para garantir que as poucas exigências feitas na Constituição sejam atendidas. Caso contrário, não adianta ter impeachment. Impeachment é um instrumento político, não estamos falando de política, estamos falando de defesa da Constituição, de justiça para todos. justiça que não favorece os amigos e penaliza os inimigos, mas aquela justiça que todos os brasileiros podem alcançar e ter nela o respaldo essencial de uma vida justa no Brasil. Tem coisas importantes para a gente tratar, outros aspectos dessa notícia. Mota, por que essa pauta se tornou tão discutida e tão defendida por um grupo político, ou pelo menos por uma parcela do Congresso Nacional? Você acha que tem um marco temporal? Tem um fato que determinou essa mudança de status? Talvez a perda de prestígio da Suprema Corte? Isso passa pelas últimas indicações também? É, eu acho que esse processo já é um processo relativamente antigo, mas que se eu tivesse que escolher um ponto, eu diria que ele começou a se agravar mesmo no início de 2019, quando essa história de combate às fake news tomou uma dimensão que ninguém jamais imaginava no Brasil. Eu vou correr o risco aqui, eu vou correr um grande risco aqui no Pigos Nuzis, porque eu vou discordar dos meus dois eméritos colegas. O Dávila diz que esse processo não pode ser banalizado e que um cargo, não me lembro exatamente qual foi a expressão que o Dávila usou, eu não sei se ele usou a expressão mandato ou cargo, mas ele deu a entender que o cargo na Corte Suprema é um cargo importante e esse processo de impeachment não pode ser banalizado. Bom, eu, pelo que eu sei do projeto, ele não vai ser banalizado, porque você precisa convencer um grande número de parlamentares a apoiar o impeachment. Eu acho difícil que alguém consiga fazer esse convencimento com um argumento meia boca ou um argumento de ocasião. Agora, o Dávila levantou um ponto muito importante que eu já levantei aqui, da banalização, mas não desses cargos aos quais a gente está se referindo, da banalização do mandato eletivo. Nós, há muito tempo, assistimos no Brasil que agora, por qualquer motivo, um deputado parlamentar está sujeito a perder o mandato. Teve parlamentar eleito que perdeu o mandato por ter dado uma declaração. Como assim, companheiro? O presidente Bolsonaro ficou inelegível por ter feito uma reunião. Como assim, companheiro? Agora, quanto à sabatina, companheiros, o sujeito na sabatina diz o que ele acha que o Congresso quer ouvir. Você vai lá e pergunta, o senhor se compromete a respeitar a Constituição? Claro! O senhor é a favor da liberdade de expressão? Sou! Ou vocês acham que alguém vai responder que não é? Ou vocês acham que alguém vai chegar lá na sabatina e dizer o seguinte, olha só, quando eu sentar lá, vocês apertem o cinto porque não vai sobrar ninguém. Eu vou chegar lá e eu vou fazer e acontecer. Ninguém vai dizer isso. Além do mais, são raríssimos os casos, me socorram aqui, de candidatos a ministro que foram embarrados. Eu acho que na história da República, se eu não me engano, foram cinco casos. Nenhum desde 1988. Ora, se a gente tem um processo que nunca barrou ninguém, que esperança que a gente tem que esse processo agora vai mudar. E aí, eu vou dar um palpite. Eu vou dizer onde eu acho que está a chave da solução desse enigma. Não está numa sabatina que vai magicamente se tornar mais dura. Eu acho que a chave desse processo está numa mudança, talvez uma PEC, não sei, que transforme o Supremo em uma corte puramente constitucional. Uma corte constitucional como a dos Estados Unidos não julga ninguém. Não existe risco da manhã o Cristiano Beraldo ser julgado pela Suprema Corte dos Estados Unidos. A chance é zero. Eu acho, meu palpite, que se a gente fizer essa pequena mudança, existe uma chance, aí sim, das sabatinas de repente se tornarem mais rigorosas da postura do próprio Congresso se tornar menos passiva. Porque foi isso que a gente viu no equilíbrio entre os poderes. Precisa que cada um dos poderes tenha uma postura ativa na defesa das suas prerrogativas. É só um registro jornalístico confirmando a sua informação. De fato, o Senado até hoje só rejeitou cinco indicações para o Supremo Tribunal Federal até hoje. Viu, Mota? Agora, Dávilo, eu passo a bola para você para trazer sua análise em cima do que o Mota disse se referindo àquela sua defesa. Por favor. Bom, primeiro, em qualquer Suprema Corte do mundo é rara mesmo as sabatinas que derrubam o candidato. A sabatina é para você explorar se aquele candidato está apto ou não ou se está condizente com a sua história. Se você não estuda o currículo daquele candidato, se você não se empenha em conhecer melhor a história pregressa dele, evidentemente você só pode chegar numa sabatina e fazer perguntas genéricas e banais como o Mota acabou de falar. Agora, se você se prepara, aí não. Eu quero entender, não é você a favor da liberdade de expressão. De acordo com as decisões que você tomou em tribunais passados, há enorme consistência que você tem uma tendência a ser centralizador e a censurar. Como é que você vai se comportar na Suprema Corte, por exemplo, se um deputado dizer alguma coisa, você vai censurar a rede dele? É assim que tem que fazer. Aliás, eu estou dando um bom exemplo. O senador Alessandro Vieira mostrou como é possível um senador se preparar para uma sabatina no Supremo. Ele ali fez a sua lição de casa, ele fez perguntas pertinentes. Agora, não dá para todo mundo chegar e falar hoje é dia da sabatina, vai lá e entrevista o candidato. Bom, aí é óbvio que só vai ter perguntas genéricas, aí é uma perda de tempo, é uma mera formalidade. É isso que não pode acontecer. É preciso ter uma sabatina real, é preciso levantar a história pregressa, o que aquela pessoa escreveu, como ela se posicionou em questões polêmicas e aí questões importantes para o parlamento. Por exemplo, três questões que azedaram a relação do executivo com o judiciário, do legislativo com o judiciário. A questão do aborto é uma questão que tem que ser perguntada. O senhor se comporta assim, o senhor vai votar contra ou a favor do aborto? Ele fala, não, eu sou a favor do aborto. Bom, então o seu voto vai ser determinado por essa resposta ou não. Ou eu sou contra o aborto. Então, a questão do marco temporal, outra questão que azedou as relações. Então, a questão do porte e posse de armas. Então, eu acho que o Congresso tem que se preparar. Príncipe, o Congresso não, o Senado, nesse caso, né? E, a meu ver, isso é fundamental para ter uma sabatina. Mas o maior poder que o Senado tem é justamente o que eu chamo do poder informal. É dar sinais claros para o Executivo que aquele nome terá dificuldade de ser aprovado na Casa. E aí, precisa ter uma justificativa. Não pode ser por gosto político, tem que ter uma justificativa. O histórico dessa pessoa mostra que toma decisões controversas contra o espírito de uma corte constitucional e não será bem-vindo. É assim que em outros países usa-se o poder informal para evitar apresentar um nome que possa ser rejeitado numa eventual sabatina. Então, primeiro é isso, levar a sério a sabatina é se preparar e entender a história do candidato. Segundo, usar mais o poder informal para dar sinais claros de que determinado nome não será bem-vindo na aprovação. Então, eu entendo que esses poderes são vitais para nós restaurarmos essa harmonia entre os poderes. Agora, a história da corte, da Suprema Corte se tornar uma corte constitucional, isso deveria ser o seu papel obrigatório. O problema é que a política vem judicializando as decisões tomadas no Congresso. E aí, Mota, não tem como frear a não ser que nós criemos aqui uma restrição que essa sim eu sou a favor de que se não tiver pelo menos 10 ou 15% dos deputados e senadores, você não pode entrar com uma ação direta de constitucionalidade, porque foi essa banalização das ações diretas de constitucionalidade que acaba levando tudo ao Supremo para o Supremo se manifestar. E o nosso Supremo não tem a descrição de um Supremo americano que fala esse aqui é um tema que não tem nada ali com a Constituição que é para ser resolvido no Legislativo e nós não vamos manifestar. Então, esse autocontrole, essa autocensura, o nosso Judiciário não provou ter nos últimos tempos. Então, eu entendo que não tem outra forma de evitar esse excesso de processos de ação direta de inconstitucionalidade se nós não criarmos aí sim um mecanismo para conter isso. Então, eu entendo que precisamos restabelecer o jogo escolhendo bons candidatos, dando sinais claros para o Executivo que aquele nome não será aprovado, usando a sabatina para valer e limitando as ações diretas de inconstitucionalidade. Só para fomentar o debate, Mota, se você quiser arrematar rapidamente, eu vou trazer um outro destaque em relação às medidas do Congresso Nacional que tratam do Supremo. Você quer só fazer um complemento rápido, Mota? Quero sim. O Davi, ela deu a chave para o dilema D'Águila. todo mundo pode bater na porta da corte e pedir para julgar qualquer coisa. Eu quero que julgue aqui uma briga que eu tive com o meu vizinho. Meu vizinho me chamou de careca. Aí, Andávila, cabe à corte dizer não, não vamos julgar. Recusado. a corte dos Estados Unidos, até onde eu sei, recebe oito mil pedidos de julgamento por ano, julgou oitenta. Então, em noventa e nove por cento dos casos, ela diz não, não. É o princípio da autocontenção, né? Eu acho que aí está um dos possíveis caminhos para resolver essa questão. Davila, só você mencionou a sabatina, os temas que devem ser tratados com aqueles que foram indicados. Por exemplo, um dos últimos que foram nomeados, indicados, falou da questão sobre aborto na sabatina. Foi questionado sobre isso e respondeu justamente, foi um pouco evasivo, não foi tão preciso, mas disse, o respeito à vida está previsto na Constituição, é uma garantia fundamental. Pois bem, depois houve uma manifestação desse mesmo juiz em relação ao aborto e ele manteve a decisão de um outro juiz que permitiu o aborto legal após 22 semanas. Quem assistiu a sabatina ficou se perguntando, mas ué, o que aconteceu nesse meio tempo?